Olha só, Augusto Aras foi conduzido esta semana para mais dois anos como Procurador-Geral da República. O mesmo Augusto Aras, acusado de atuação, serviu ao presidente Bolsonaro. Com tantas críticas, não se imaginaria que ele fosse aprovado na sua reeleição com 55 votos favoráveis e 10 contrários. Precisaria de 41 votos, teve até folga. Vitória do presidente Bolsonaro? Não. A primeira revelação é de que não há uma oposição de fato no Congresso, mas mariposas de holofotes protegendo seus interesses políticos e pessoais. O doce na boca dos senadores de condutas suspeitas foi o Procurador demonstrar repulsa a criminalização da política e, com isso, deixar claro que foi ele a pá de cal na Lava Jato. Fantasmas de muitos políticos de vida pregressa compatível a líderes de facções, facções criminosas. Foi o cântico dos deuses da fossa. Segundo a interpretação dessa gente, Aras pode até ser omisso em relação a ataques promovidos pelo presidente da República, mas desde que não crie problemas para a classe política. Lá estavam o PT e o Centrão colocando Aras de volta à Procuradoria. O procurador, durante a sabatina, falou o que políticos sanguessugas queriam ouvir, estabelecendo, ou seja, a proteção a atos indignos e atos criminosos em nome dos excessos. Excessos. Pode ter havido, sim, excessos na Lava Jato. De repente, a indignação, durante a caça aos corruptos, acabou provocando ações de interpretação ilegal. Mas, apesar dos erros, despertou no brasileiro a esperança. Despertou a repulsa contra aqueles que usam o país assegurados por uma legislação permitindo atrocidades. Por mais que a Lava Jato tenha avançado em sua peregrinação contra criminosos, que carregam bótons de autoridades, ela representou um combate apoiado pela sociedade, cansada de ser manipulada e agredida em suas esperanças. A criminalização da política é, isso sim, produto dos maus políticos que abastecem o mal feito e constroem uma espécie de toma lá, dá cá, de proteção.